Bem, uma coisa que nós não podemos negar é que a Rockstar Games é referência quando falamos em segredos e easter eggs. Isso porque todos os mapas dos seus games, sem exceção, são recheados de referências, mistérios e até mesmo coisas aleatórias que não possuem significado nenhum. Mas que foram colocados ali, ou pra homenagear alguém, ou porque um desenvolvedor achou que seria legal colocar aquilo ali. E é meio que por isso que a gente tem tanto mistério nos games da Rockstar. E como o Bully também foi um game desenvolvido pela Rockstar Games, é lógico que ele teria vários segredos bizarros que com certeza a maioria da comunidade do game jamais viu. Isso porque a maioria desses segredos ocultos de Bully acontecem ou por trás dos panos, ou são coisas tão específicas que ninguém jamais reparou. Mas não esquenta com isso, porque hoje eu vou te mostrar 10 segredos escondidos em Bully que você não conhecia. E se você curtiu a ideia do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque tem muito vídeo bom de Bully aqui. E sem mais enrolação, bora pra Burt ver esses segredos. Vamos começar com um segredo mais leve. Se você é um game mais atento, possivelmente você já notou que em algumas construções e até mesmo lugares em Bully, nós temos diferentes sons ambientes e músicas de background. Algumas delas inclusive são únicas e só podem ser ouvidas em determinados locais, como os gritos bizarros do manicômio ou as vozes que podem ser ouvidas no cemitério da cidade. Pois bem, existe um bar específico na região de New Coventry, chamado de Golden Horse Show. E nesse bar, e somente nesse bar, a partir das 6 da noite, nós vamos conseguir escutar vozes e uma música eletrônica de fundo. E até aí tudo normal, é só um local com um background de uma ambientação diferenciada, digamos assim. Mas o bizarro vem agora, porque se você esperar até as 2 da manhã, você vai conseguir escutar uma alteração bizarra nesse background. E essa alteração sugere que talvez uma briga ou algo do tipo tenha começado no bar, visto que sons de garrafas quebrando e de anarquia podem ser percebidos. Confere aí. E por incrível que pareça, não existe muita explicação sobre esse segredo. Isso porque esse áudio não possui uma duração maior nos arquivos do game. E o único questionamento que intriga a comunidade é o porquê desse áudio ter sido engatilhado pras 2 da manhã. Mas que é um segredo foda e que pouca gente conhecia. Ah, isso é. Possivelmente a grande maioria aqui já deve ter zerado o bule. E consequentemente a maioria aqui já deve ter feito a missão Complete My Hand. Que é a primeira parte da última missão do jogo. Onde nós temos que assumir o controle da escola derrotando 4 dos 5 grupos do colégio. Pois bem, se nós formos no ginásio onde os nerds se encontram, nós vamos conseguir ver algo incomum durante essa missão. Que é uma pilha de lixo com os equipamentos do ginásio pegando fogo. Mas o que muita gente não percebeu é que entre esses equipamentos pegando fogo, existe um manequim de uma versão beta do Jimmy. Olha que maneiro. Essa versão beta inclusive tem algumas texturas de leitura básica do Jimmy. O que confirma a hipótese de ser um modelo beta do Jimmy. Inclusive o Suegda acabou aplicando algumas texturas do Jimmy nesse manequim. E elas se encaixaram perfeitamente. Olha que segredo bacana. Durante a missão do capítulo 3 intitulada The Rumble, existe um segredo mágico interessante que não é visto em nenhum outro momento do jogo. E eu tô falando do pequeno evento que acontece durante essa missão. Onde o Norton acaba sendo pego e revistado pelos policiais. Bem, se você tá meio perdido, não esquenta. Porque a maioria dos players de Bully também deixaram esse pequeno segredo barra detalhe passar batido. Isso porque durante essa missão, você precisa perseguir o pênalti. E durante a perseguição, a maioria dos players só focam a atenção no pênalti e no xizinho no canto do mapa. Esquecendo completamente que durante essa missão, tá acontecendo uma fucking guerra entre os preps e os grazers. E em um desses becos onde nós passamos perseguindo o pênalti, existe um grazer que tá sendo revistado pela polícia, digamos assim. E curiosamente esse grazer era o Norton. E como vocês viram, os desenvolvedores até mesmo fizeram diálogos únicos e algumas críticas sociais, digamos assim, durante esse pequeno evento. Que acontece durante essa missão. De volta pra última missão do jogo, vocês possivelmente se lembram que ao confrontar o Dermy na Harrington House, ele vai estar acompanhado de outros dois membros do grupo durante a cutscene. E um desses membros é o Shed. E é justamente aí que está o segredo. Porque se você prestar bastante atenção, você vai perceber que a arma que spawnam com o Shed é uma fucking bola de beisebol. E o bizarro não é nem isso. Porque inicialmente, a bola de beisebol não foi nem feita pra ser usada como arma. E a única utilidade dela seria pra o jogo no parque de diversões. Mas por alguma maneira ou razão, entre uma grande variedade de armas em Bully, a Rockstar resolveu spawnar ele com uma bola de beisebol. O que é bem bizarro e sem sentido, se pararmos pra pensar. Mas no fim, isso acaba sendo um baita segredo. Que eu tenho certeza que a maioria aqui nunca percebeu. Como todos vocês bem sabem, durante o desenvolvimento de Bully, nós tivemos muitas alterações até chegar nessa versão final que nós conhecemos. E o mesmo acabou acontecendo com a logo barra brasão da Burf. Visto que durante todo o processo de desenvolvimento de Bully, o brasão que nós conhecemos também passou por algumas etapas até chegar nessa versão final. Nós já tivemos inclusive uma versão da logo amarela e preta, com um símbolo meio diferente. E posteriormente, isso foi mudado pra uma coloração um pouco mais avermelhada e preta. Como visto em fotos betas e conceituais postadas pela Rockstar. Mas em algum momento, a logo final foi feita e fixada no game. Mas o que muita gente deixa passar, é que ainda existem requícios dessas antigas logos do game. Como por exemplo, na missão O Candidato. Onde bem no canto do auditório, vai ter uma bandeira com a logo antiga da Burf. Ou então nos tacos de Crockett, onde se repararmos bem, também vamos poder ver essa logo antiga. Entretanto, nos tacos de Crockett, estranhamente, quando o Jimmy os pega pra utilizá-los, a logo se transforma e fica mais parecida com a da versão final. O que também é um detalhe bem maneiro. O nosso próximo segredo se encontra no parque de diversões. Mais especificamente, na segunda atração do Freak Show. Onde nós temos a Paris. A mulher mais gorda, feia e barbuda do mundo. Bem, eu acho que a maioria aqui já conhece o Freak Show. Ou pelo menos conhece as atrações. Já que esse local é bem conhecido pelos jogadores pelas bizarrices que tem lá. Voltando pra Paris, possivelmente vocês notaram que as únicas ações da Paris se resumem em comer os seus Doritos e assistir TV enquanto faz comentários sobre os programas. E agora que vem a parte legal. Porque a TV da Paris fica em um ângulo que impossibilita o jogador a ver o que a Paris está assistindo e comentando com tanto entusiasmo na TV. Mas esse problema é facilmente resolvido com um noclip. E acreditem, a Paris está assistindo Doritos. Sim, por incrível que pareça, os desenvolvedores de Bully, por alguma razão, simplesmente pegaram a textura do saco de Doritos da Paris e colocaram na TV. E eu não julgo eles, porque tecnicamente nós não deveríamos nem ver isso. Ou menos acessar esse ponto físico do game. Então eles pensaram que talvez seria perca de tempo fazer uma textura do zero só pra colocar em uma TV que o jogador nem mesmo vai ver. Mas que é um segredo bacana, isso é. Agora saindo de uma bizarrice e indo pra uma maior, possivelmente vocês sabem que ao pegar um rato morto em Bully e jogar em uma pessoa, essa pessoa vai reagir de uma maneira. E normalmente essas reações envolvem algumas falas engraçadas ou até de espanto, já que você tá jogando um rato morto em uma pessoa. Também vai existir alguns casos onde os NPCs só vão correr assustados mesmo. Pois bem, existe um NPC de barba cinza, que é um morador de rua e que inclusive eu já falei dele aqui no canal porque ele tem um rap bem peculiar. E também porque ele é um dos poucos personagens de Bully que esteve presente nas versões conceituais do game e que chegaram nas versões finais do jogo. Então, esse NPC possui uma reação muito bacana e totalmente diferente dos demais NPCs de Bully quando jogamos o rato nele. Isso porque é diferente dos demais NPCs que vão se assustar com o rato, ele vai simplesmente lançar essa pedrada. E são esses pequenos detalhes que a equipe de desenvolvimento teve o trabalho de implementar no game que me fazem amar esse jogo. Os caras pensaram nos mínimos detalhes. E falando em detalhes e segredos, um lugar que é repleto deles é a Dragon Wing Comics. Isso porque esse local é o palácio dos easter eggs e referências. Inclusive, muita gente usa esse local como palco para aqueles debates sobre em qual ano o Bully se passa porque existem vários objetos que remetem a certos períodos da história. Entretanto, o que eu quero mostrar aqui é um segredo bem legal que eu mesmo não conhecia. Está presente inclusive em um lugar bem acessível que é ao lado da máquina de consumo. Bem, se vocês repararem bem, em cima da mesa que fica ao lado da máquina de consumo existe um pequeno console portátil o que já é um baita easter egg, diga-se de passagem. Mas se nós prestarmos bastante atenção na tela desse console a gente vai perceber que existe uma imagem de uma versão mais antiga de Bully na tela desse portátil. Olha que maneiro. É um detalhe simples, mas eu tenho certeza que pouquíssimos jogadores notaram isso. Agora indo para os últimos segredos da nossa lista nós temos o estilo de luta beta dos preps chamado de J.Branded A. E calma que eu vou explicar essa loucura aí. O que acontece é que na missão The Eggs existem alguns NPCs preps que estarão na janela da casa do Ted programados para jogar ovos no Jimmy. E até aí tudo bem, mas se você der um jeito de acessar essa janela onde esses preps estão, você vai notar que o estilo de luta desses preps é diferente dos demais do game. O que acontece é que talvez os desenvolvedores acabaram esquecendo de atualizar o estilo de luta desses preps. Por isso eles acabam tendo que utilizar esse estilo de luta que você está vendo no vídeo, que é o estilo de luta beta dos preps. Que nos arquivos do jogo é acreditado como J.Branded A. E sinceramente, talvez a equipe de desenvolvimento só não quis atualizar o estilo de luta deles mesmo. Até porque você nem deveria estar aí. Mas que é um baita segredo. Isso é. Outra missão que esconde um segredo maneiro, que é até bem fácil de se perceber, é na missão Finding Johnny Vincent. Isso porque durante essa missão, o Johnny vai se comportar como um adulto. Inclusive, ele próprio pode prender o Jimmy se a gente importunar ele. O Jimmy também vai se referir ao Johnny como um adulto, se a gente cumprimentar ele durante essa missão. Olha que maluquice. E os desenvolvedores possivelmente fizeram essa dinâmica um pouco diferente para o Johnny para que ele não tivesse problemas com os carcereiros do asilo. Já que ele pode simplesmente passar sem problema algum pelos carcereiros nesse modo adulto. Diferente do Jimmy, por exemplo. Então pessoal, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês curtiram, não esquece de deixar o like e seguir para apoiar o canal. Porque vai ter muito mais conteúdos sobre bullying aqui. E se vocês não conheciam algum desses segredos que eu mencionei no vídeo, já comenta aí para a gente estar batendo um papo, beleza? Então rapaziada, é isso daí. Valeu para quem assistiu até aqui. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Valeu, fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri